Porque olha só, hoje tem estreia, seu Wesley, é hoje que Gurupi vai conhecer o que é jornalismo de verdade. É hoje que Gurupi vai voltar a ter um jornal, enfatizando tudo o que acontece em toda a região, o povo tendo a voz e a vez que merece. É o povo na TV de Gurupi, seu Wesley, começando com tudo, hein? Nossa equipe já está de prontidão, pronta pra trazer o melhor jornalista pra você. A Mariana já está lá, o Rodolfo já está lá, o Jairo Santos já está lá, o Berga já está lá. Está toda a equipe preparada porque hoje 11 horas tem estreia. Olha só esse recadinho na tela. Gurupi precisa de um jornalismo forte, que defenda os interesses da comunidade. Tudo na íntegra e sem censura. Vem aí, povo na TV Gurupi. Na TV Norte Tocantins, SBT. Rapaz, bonito, viu, Sérgio? Bonito, menino. Olha, ei, sensacional! 11 horas, estreia ele, Jairo Santos, dando voz e vez ao povo gurupiense, seu Wesley. Vai ser sensacional. Todo mundo parando hoje pra assistir às 11 horas da manhã, o povo na TV. Beleza!